Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos, hoje eu vim aqui fazer... Opa! Comecei o vídeo e já chega. Afonso, obrigado pelo sub, lindão. Vocês já podem perceber, então estou em live. E eu vim aqui fazer novamente loucura. Sim, galera, acabei de vender 4 facas e uma luva. Estou com R$2.700 na Steam pra abrir uma cápsula. A mesma cápsula do último vídeo, só que eu vou abrir apenas uma hoje. Só que não é só isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu vou também abrir caixas aqui no CSGO.net. E eu estou pensando em fazer outra loucura. Então vai ser 3 loucuras no mesmo vídeo. Vamos abrir essa cápsula, vamos abrir caixas no CSGO.net. E eu estou pensando ainda em fazer outra loucura que eu vou contar pra vocês no meio do vídeo. Que é... Eu acho que vai ser a loucura máxima. Eu acho que vai ser a loucura máxima. Estou pensando aí. Ontem a galera mandou pra mim uma esquina. Eu fiquei pensando, compro ou não compro? Compro ou não compro? Compro ou não compro? E durante esse vídeo eu acho que eu vou comprar ela. Eu acho que eu vou comprar ela. Então eu vou mostrar tudo isso no vídeo de hoje pra vocês. Vamos aqui, rapidão, antes de qualquer coisa, entrar na Twitch e mandar aquele maravilhoso salve pra todo mundo que está chegando aqui. Salve, salve, salve Prometheus, Davi. Estamos em live há 10 minutos. Já tem 100 pessoas na live. Estamos juntos, meus queridos. Olha todo mundo aqui no chat. Estamos juntos demais. E hoje, rapaziada, aqui no CSGO.net, além de dar uma caixa de luva para o Top Beats à meia-noite, a uma da manhã eu vou sortear pra todo mundo que estiver aqui na live uma caixa de faca e uma caixa de luva. Mas não é uma caixa de faca pra uma pessoa e uma caixa de luva pra outra. É uma caixa de faca e uma caixa de luva pra mesma pessoa. O vencedor dessas caixas vai ficar enlouquecido, mano. Não tem como. Então vamos aqui, antes de qualquer coisa, abrir caixa no CSGO.net. Depois, a gente vai lá na Valve e vamos gastar esses R$2.700 naquela cápsula. Se você não sabe de que cápsula que eu tô falando, pause esse vídeo, assiste o último vídeo do canal e volta aqui. Porque, mano, se é louco, foi uma das coisas mais doidas que eu já fiz na minha vida pra abrir aquela cápsula. Custa R$2.000 e pode vir só adesivo do Meijer 2015. E agora, vamos abrir umas caixinhas. Lembrando que se você, porventura, quiser depositar no maravilhoso CSGO.net, Você entra aqui no site, é CSGO.net, o link que tá aí na descrição. Você clica aqui nesse botãozinho verde pra depositar e utiliza o cupom promocional SAULO. S-A-U-L-L-O. Porque esse cupom te dá 50. Isso mesmo. 50% de bônus aqui no site. Então, utilize o cupom SAULO agora mesmo no CSGO.net. Pra você garantir aí 50% de bônus no seu depósito. Depositou 50 dólares? Depositou 75, leva 37,50 a mais. Ou seja, 105,50. 112,50. Leva 112,50 de graça depositando 70. Depositou 100, leva 150. Depositou 200, leva 300. 300, 300, 450, 500, 750 e assim por diante. Utilize o cupom SAULO agora mesmo no CSGO.net e garanta o seu 50% de bônus utilizando o cupom SAULO. E melhor ainda, para, 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 para tudo, irmão, que eu tenho uma coisa boa pra falar pra vocês. Além disso daqui, opa, subi, subi, opa, ótimo. Arthur, obrigado pelo subi, lindão, tamo junto, é nóis. Mano, utilizando o cupom SAULO, além de ganhar esse 50% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de janeiro é essa M9 StatTrek Doppler, que vale 3 mil reais. Mano, essa faca tá simplesmente sensacional. E ela vai ser de alguém daqui a alguns poucos dias, porque hoje, hoje é dia 25, daqui, ó, dia 1º, é daqui uma semana, irmão. Daqui uma semaninha essa faca vai ser de alguém. Então já corre, deposita no CSGO.net utilizando o cupom SAULO e manda print no formulário que tá aí na descrição pra você participar do sorteio dessa M9 StatTrek Doppler de 3 mil reais. Fechou? Vamos que vamos. É a dica do SAULinho pra vocês, é claro. Bora, galera, vamos que vamos. Vamos abrir umas caixinhas, vamos começar aqui, tamo com 700 dólares e 700 bonus points. Vamos começar abrindo aqui, é, 5 caixinhas do falenzeira, mano. 5 caixinhas do falenzeira. E, galera, eu fiquei encucado, é, no vídeo de ontem, com aqueles adesivos Titan que vocês mandaram pra mim, lembra? Vocês mandaram pra mim uma Glock com Titan, OLO, por mil e poucos reais. E, mano, aquele bagulho ficou na minha cabeça, aquele bagulho ficou na minha cabeça, ficou na minha cabeça. E eu acho que eu vou comprar aquela Glock. Eu acho que eu vou comprar aquela Glock com o Titan. Loucura, loucura, na minha opinião, eu fazer isso. Mas, 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 mas eu quero, tá ligado? Eu quero muito, eu quero muito mesmo. Então, eu acho que eu vou comprar aquela Glock ao vivo pra vocês. Vamos que vamos. Vamos só terminar de abrir as caixinhas aqui. Ó, veio uma USP, uma USP Business Class. Ok. Mano, tá dando ruim os bonus points hoje, hein? Os bonus points deu ruim demais. Os bonus points aqui, ó, não deu muito bom, não. Vamos aqui abrir umas caixinhas de luva. Então, três caixinhas de luva, como quem não quer nada. E depois, a gente abre uma caixinha de faca pra ver qual que é a da fita. Será que deu bom? Não. Tá, 500. Tá, não deu ruim também, né? Não foi péssimo. Vamos abrir uma caixinha de faca agora aqui. E vamos rezar pra dar muito bom, né? Vamos rezar. Bora, 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 bora. Passa, passa. Caramba. Deu ruim aqui pro meu lado, viu? Se a gente tentar fazer um contrato, vai ser um contrato de 600 dólares. Fui. Meu santo Deus. Que merda, hein? Tá, não tivemos sorte aqui no CSGO.net hoje não, hein? Hoje não tivemos sorte. Dá pra gente tentar um aprimoramento dessa faca pra algo um pouquinho melhor. Sei lá, uma aprimor... Ó, uma Imperial Blade. É legal pra caramba, irmão. Vou tentar, eu quero. Ripei, irmão. Ripei. Eu consegui ripar hoje. Mas tava bom demais, pra ser verdade, né? As últimas vezes que a gente abriu caixa aqui, a gente profitou pra caramba. Hoje eu ripei, irmão. Ripei tudo. Cê é louco, irmão. Hoje eu tô com azar. Mas será que eu tô gastando o meu azar, galera? Será que eu tô gastando o meu azar pra chegar lá na Valve e ganhar o Vox? Que a gente tanto queria. Olha só. Nossa, olha isso aqui. Ah, não. Galera, vou mostrar agora pra vocês a skin que eu quero comprar. Ó, aqui na Nexa. Ontem vocês mandaram pra mim aqui, ó. Era skins. Vamos aqui, ó. Em Glock. Aqui. Essa skin aqui, ó. Essa é a skin que vocês mandaram pra mim. Uma Glock Stat Trek Fissura Azul. Essa Glock não vale porra nenhuma. Mas aqui nela, temos um Titan Olo 2014. Um Titan Olo 2015. E dois Titan OK. Esses dois Titan aqui, foda-se. Agora, esses dois Titan aqui, tá maluco. E, mano, eu acho que eu vou comprar. Acho que eu vou comprar essa Glock. Eu fiquei com vontade. Então, vamos pra cima. Vamos aqui no site da Nexa. Carrinho de compras da Nexa. Mano, eu só tô comprando essa Glock porque é de um site que eu conheço e eu confio. Eu confio muito na Nexa. Inclusive, eu já fui patrocinado pela Nexa. Hoje em dia, eu não sou mais. Mas eu confio muito neles e sei que meu dinheiro não vai ser roubado, tá ligado? Tem muita loja aí que scan por aí. Tem que ficar muito esperto. Mas a Nexa é uma que eu confio demais. E, se eu não me engano, eu tenho o cupom Saulo aqui ainda. Ó, ainda ganhou um descontinho. Ganhou um descontinho. R$30, tá bom. Melhor do que nada. Só pra digitar a Saulo. Vamos lá. Vamos finalizar essa compra. Deixa eu só ver se não vai vazar nenhuma informação minha, né? Pronto. Já comprei. Aqui, ó. No site, já tá fora de estoque. Então, já virou minha. Já virou minha. Perfeito. Já comprei essa Glockzinha. Show. Então, vamos esperar eles mandarem essa Glock pra nós. Enquanto isso, vamos abrir essa cápsula que eu quero, irmão. Vamos abrir essa cápsula. Galera, a gente quer esse adesivo aqui, irmão. Cadê? Esse aqui, ó. A gente quer esse adesivo aqui, irmão. Dá-lhe aqui, dá-lhe. Dá-lhe aqui, dá-lhe. Dá-lhe aqui, mano. Bora. E a cápsula que a gente vai abrir é essa daqui. Já tá mais cara, hein? Ontem a gente pagou 2 mil. Hoje já tá 2 e 200. Uh, carambolas. Tá, vamos comprar ela uma. Uh! Vamos começar, galera. Uma oração generalizada no chat. Podemos começar? Gaden. Todo mundo repete. Gaden. Todo mundo repete. Gaden. Por favor. Ajude esse pobre menino a conseguir o Vox, menino. Hologrape. Ele só ripa na voz. E essa é a chance que ele tem de mostrar pras pessoas que ele também tem sorte. Por favor, gay. Ajudar o Senhor. Amém. Pronto. Essa é a oração. Então vamos. Dois itens no inventário. Uma P90. Olha que legal. E um desafi... Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, galera. É só eu clicar aqui e já vai. Ai, meu Deus! Esse daqui que nós queremos. Esse daqui que nós queremos. Esse. Então vai, galera. 3, 2, 1... Já fui. CLG, irmão. CLG, irmão. F. É pisada for sol. 850 reais. Ai! Ai! Compra outro. Não tem dinheiro, irmão. Não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro pra abrir uma outra cápsula. Que é uma mais humilde. Pode vir um adesivo legal também. Que é essa daqui, ó. Essa daqui eu tenho dinheiro pra comprar umas 5. Ou mais. Olha aqui, ó. Cinquinho. Gaben, fiada puta. Isso aí. Gaben, fiada puta. Bora. Podia vir um crown, pelo menos, né? Essa cápsula aqui eu nem falei pra vocês, né? Mas essa daqui é a cápsula que pode vir nosso querido crown foil. Entendeu? Ele é pica, esse adesivo. Seria bem interessante mesmo. Ah, mano. Nem fodendo. Dois adesivos iguais. Não podia ser dois crown foil, não? Esse aqui eu não quero nem ver. Nossa, imagina se aparece crown foil, irmão. E o último? Tá, eu acho que a gente ainda tem mais um dinheirinho, se a gente quiser. Dá pra gente abrir mais duas. Bora. GG. E o último? Ai, passou o crown. Passou dois crown foil, irmão. Nem fodendo. Vocês são de sacanagem. Será que já chegou a glockzinha? Vamos ver aqui. Aí, galera. Chegou. Comprei aqui. Caralho. Olha os adesivos dessa glock, irmão. Tô feliz. Tô feliz. Tô triste. Tô feliz. Olha os adesivos dessa. Irmão. Tá aqui, rapaziada. Um Titan Olo. Dois Titan Olo, né? Um 2014, um 2015. Um Titan Olo. É, brilhante. Ai, meu Deus do céu. Vamos aceitar logo. Essa glock aqui na Valve custa R$17,00, mas eu paguei R$1.500,00. Por quê? Porque cada adesivo desse aqui vale um rim. Vamos ver quanto que vale cada um deles? O Titan Olo, eu não faço a mínima ideia quanto tá valendo. Eu só sei que ele tá valendo muito. Tipo, muito, tipo, pra caralho. O Titan Olo, 2018, 2015, ele tá valendo R$2.800,00, pelo que a gente viu ontem. O Titan Brilhante Colônia 2015, eu não faço a mínima ideia. Vamos ver. Hum, Titan Brilhante Colônia 2015. Eita! Vale R$449,00. E o Titan Olo Colônia 2014? Uh! 810. Cê é louco, mano. Só esses dois adesivos aqui já dá praticamente o preço que a gente pagou na glock. Claro que aplicados ela vale menos, né? Tipo, o adesivo vale bem menos. Mas eu acho que foi God, mano. Vamos ver a glockzinha lá dentro do jogo e vamos jogar um MM com ela. Vamos jogar um MM com essa glockzinha como? Pô, vamos. 3 horas depois. Então, galera, eu joguei um comp aqui, só que deu ghost. Mano, todo jogo que eu tô jogando tem ghost em live. Ai, meu Deus do céu. Então, o que que eu preferi? Eu falei, ah, mano, eu vou fazer o seguinte, eu vou só mostrar a glock dentro do jogo. Então, eu basicamente tô aqui com a glock no inventário e eu vou mostrar ela dentro do jogo pra vocês. Mano, a glock tá simplesmente com 4 Titan, 3 Titan Olo e 1 Titan Brilhante. Esse adesivo aqui vale aproximadamente 3 mil reais, 2,800. Esse adesivo aqui eu nem faço ideia de quanto tá valendo, mas é muita grana. Tipo, a última vez que eu vi, mano, se eu não me engano, ele foi vendido por 15 mil dólares. Fala, galera, quantos mil tá valendo esse Titan? É muito, é muita grana. Esse Titan, um Titan desse aqui vale 500 e o 800, eu não sei a ordem. 16 mil dólares. Né, e tão falando que ele vale aproximadamente 16 mil dólares esse Titan aqui. 16 mil e tá na glock. Então, galera, essa glock tá simplesmente incrível. E agora eu vou mostrar pra vocês ela dentro do jogo. Vou entrar aqui, sei lá, no mata-mata e vamos que vamos. Então, galera, tamo aqui no DM já. Eita, não vai ser muito bom pra mostrar pra vocês, né? Ó, já foi um de base. Então tá aqui a glockzinha nova, rapaziada. É uma glockzinha simplesmente linda. Ela é muito linda mesmo. Eu, particularmente, achei que foi um investimento muito top, porque eu acho que essa glockzinha vai dar uma valorizada boa. Como vocês podem ver, além de tudo, ela é Stat Track. É uma skin que não vale tanto só pela skin, mas ela tá com esses adesivos que valorizam demais ela. Demais, demais mesmo. Ó, vamos dar uma olhada, vamos dar uma jogada aqui com ela. E, mano, o glockzinha é aquele bagulho, né? Todo mundo usa. Tipo, não tem a opção. Ah, eu vou usar outra skin. Não tem como. É glock ou glock. Não é igual o USP que vira P2000, né? Então, sei lá. Eu curti demais. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa glockzinha. Eu pirei, pirei muito. Tô perguntando aqui pra rapaziada da live o que eles acharam também. O que vocês acham, clã? Eu paguei mil, mil e quinhentos e tantos reais nela e acho que ela vale mais do que isso. Sendo bem sincero, acho que essa glock vale mais do que isso. Então, agradecer aí pela Nesh... Agradecer também aí a NeshStore que fez essa venda pra gente. Via Pix. Foi rapidão. Tipo, eu paguei e em menos de 10 minutos já chegou a glock. E agradecer a mim mesmo também pelo meu próprio cupom na NeshStore que ainda funciona. Que me deu um desconto ainda maior. Deu 30 reais de desconto. Ai, ai. Agradecer a vocês, né? Que se não fossem vocês nem dinheiro eu ia ter pra comprar essa glock, humilde. Então é isso, rapaziada. Glockzinha adquirida com sucesso. Um absurdo, eu diria, essa glock. Combinou muito com esse kit que eu formei aqui no TR. Que é a Safira, a Pandora e agora essa glockzinha bem nice. E basicamente é isso, rapaziada. Eu vou finalizando esse vídeo de um jeito diferente. Não vai ser o saulão. Vai ser apenas essa glockzinha sendo inspecionada bem linda aqui no meio do Dash 2. Valeu, rapaziada. Eu, Mano Nessa. Um beijão do saulo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mans. Vamos ver se a gente consegue matar mais um só pra finalizar com chave de ouro. Vai. Cadê? Parece algum Nilba. Tumba, 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 tumba. Matamos. Uhul. Fui. Tchau, clã. Tchau, clã. Tchau, clã.